Música Vem, toda multidão no meu coração só tem olhos pra te ver Vem, cantando sozinho, tô tão fácil assim pra você Vem, eu vou te olhando, você me olhando, não dá pra evitar Oh, não tem jeito, o amor está no ar Se teus olhos são meu combustível, vem que eu quero te ver Se teus braços são um presídio de amor, vem com o tempo me prender Oh, como eu te quero Você é minha cura e faz essa loucura um beijo sem um final Eu diga que eu sou o seu amor e faça o meu carnaval Tudo me lembra você, tô apaixonado Onde você for eu vou, eu vou do seu lado Tudo me lembra você, tô apaixonado Eu vou te ver se, tô apaixonado